Jovem Pan. Futebol Jovem Pan, informação e comentários, um time de craques que tocam de primeira. Reportagem, opinião, futebol é na Pan. Hoje aqui nos estúdios, Bruno Prado, Bruno, os torcedores reclamam, mas será que ainda é cedo para as críticas contra Tiago Nunes e Gesualdo Ferreira? O Corinthians perdeu para o Água Santa. Perdeu, né? Aliás, o Corinthians perdeu mais do que ganhou esse ano. Perdeu já quatro jogos oficiais na temporada e ganhou apenas três. São trabalhos que estão no início, de fato, né? O Tiago tem nove jogos no Corinthians, né? Porque tem dois da pré-libertadores e teve eliminação, que sempre conta muito, né? Uma eliminação pesada. O Corinthians não tem nenhuma competição sul-americana daqui até o final do ano e o Gesualdo fez sete jogos no comando do Santos. Mas é duro você interromper ou atacar muito um trabalho tão inicial, né? Dois treinadores que não tem nem dez jogos no comando de suas equipes. No que deu para ver até agora, claro que nenhum dos dois está bem, o Corinthians, ele mostrou alguma coisa. O Santos não, né? Nos Jogos do Santos você não vê quase nada. Nos Jogos do Santos é um time muito lento, tanto para atacar quanto para defender. O Corinthians, ele tem alguns momentos de brilho, mas não consegue manter durante todo o jogo, né? Então, o Corinthians, apesar de ele da eliminação, apesar de algumas derrotas, mostra um pouquinho mais que o time do Santos, mas são duas equipes que precisam evoluir. Bom, agora Bruno, só para a gente fechar, será que São Paulo, Santos e Corinthians precisam de reforços? Sempre bom, né? E um jogador novo, mas... Sim, todos têm as suas deficiências. O Corinthians, principalmente, eu considero um time muito lento, acho que faltam jogadores de velocidade, principalmente jogadores de lado, até tem no elenco, mas são jogadores medianos, né? O Corinthians poderia ter um jogador melhor naquela função. O São Paulo tem um bom elenco, né? O São Paulo gastou muito nos últimos anos, está sem dinheiro e tem um bom elenco, dá para fazer coisa boa no time do São Paulo, que é um time que mostra evolução. E o Santos perdeu jogadores importantes. O Santos faz campanhas acima da sua realidade financeira nos últimos anos, talvez esse ano a realidade dentro de campo também apareça. Bom, eu, Bruno Prado, com o futebol aqui no Jornal da